O Ministério da Saúde lançou ontem o Programa Nacional de Acesso à Água Potável em Terras Indígenas. O objetivo é efetivar esse direito essencial aos cerca de um milhão de indígenas que vivem no Brasil. Direito humano fundamental, o acesso à água potável é realidade em menos da metade das aldeias indígenas do Brasil. Para ampliar a rede sanitária e melhorar as condições de vida de mais de 6.500 aldeias no país, a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde lançou o PNAT, Programa Nacional de Acesso à Água Potável em Terras Indígenas. Esse programa é uma política pública que foi planejada com critérios técnicos e foi construída com a comunidade indígena. E o que nós esperamos é que esse programa seja implementado na prática para que tenhamos os resultados que são desejáveis. O PNAT tem como objetivo combater doenças causadas pelo contato direto com o esgoto e que atualmente são a terceira maior causa de mortalidade infantil. Segundo o Ministério da Saúde, crianças indígenas têm 14 vezes mais chances de morrer de diarreia causada por água contaminada. Para nós, esse programa é de suma importância, porque vai salvar muitas vidas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.